Esse fim de semana é especial para a Fórmula 1, afinal de contas tem o grande prêmio do Brasil. Corrida é no domingo, duas da tarde, você vai ver, claro, ao vivo aqui na Globo. O Anselmo Caparica já está aqui e eu vejo que o movimento é maior hoje em Interlagos, já é claro, né Anselmo? É isso mesmo, Escobar. Amanhã já tem treino livre, o movimento é maior por aqui, os carros sendo levados ali para a pesagem, para ver se está tudo dentro do regulamento técnico. Vamos falar um pouquinho do Felipe Nasser. Nós tivemos dois anúncios importantes nessa semana aqui em São Paulo. Ontem a equipe Renault confirmou que o britânico Jolion Palmer segue na equipe e hoje pela manhã a Force India anunciou que o francês Esteban Ocon será um novo piloto da equipe para 2017. O Felipe Nasser que estava de olho numa vaga em uma dessas duas equipes e agora tem apenas duas opções, viu Escobar? Ou ele segue na equipe Sauber ou ele vai para a equipe Menor, o Brasil que tem representantes na Fórmula 1 desde 1970 com o Emerson Fittipaldi, bicampeão brasileiro, né? Que começou essa trajetória bonita do Brasil na Fórmula 1. E agora vamos dar uma olhada na reportagem do Sebastian Vettel feita pelo Cássio Barco, o Vettel que está à vontade aqui no Brasil. Cenário armado, figurantes, suspense, para a pegadinha do Vettel. Que figuraça! O alemão tirou um tempo no Brasil para surpreender fãs num posto de gasolina. Estou tremendo até agora. O cara é... Para mim, hoje, atualmente, é o piloto mais rápido da Fórmula 1. Só não está num carro perfeito, mas tenho certeza que ele vai voltar a ser campeão. É, nesse ano o carro da Ferrari não ajudou muito o tetracampeão mundial. Mas mesmo assim, o Vettel está super empolgado com essa vinda ao Brasil. Interlagos sempre é um lugar especial para corridas especiais. Em 2008, eu terminei em quarto com a Toro Rosso. E quase ajudou o Felipe Massa a ser campeão naquele ano, hein? Por isso que a gente gosta dele. Segura, Vettel! Segura, Vettel! Segura, Vettel! O Brasil é Vettel desde criancinha! Ano passado foi uma prova forte, mas eu acho que a principal corrida foi a de 2012, quando ganhei o campeonato aqui. Eu não lembro tudo o que aconteceu depois da corrida, mas durante a corrida eu tenho grandes lembranças e foi uma prova incrível. É muito legal para a gente vir para cá. Muitos torcedores da Ferrari. As pessoas são genuínas. Não é como em outros países que você vai e que as pessoas são amistosas, mas não é real. É, o Vettel gosta do estilo brasileiro, porque também é um cara conhecido por sua autenticidade, por ser tão genuíno. Tem gente que não gosta, mas os fãs daqui aprovam. Eu gosto bastante quando ele xinga bastante no rádio. Ele vai passar a galera, o cara deixa ele passar, ele fica louco. Eu falei, cara, é isso aí, esse espírito e show de bola. Lá vem o alemão, hein? GP do Brasil é nesse final de semana. Brincadeira de frentista foi legal, mas o negócio dele mesmo é competir. Será que vai ter pegadinha para cima do Rosberg e do Hamilton na pista? Tem sido um ano difícil, mas eu acho que a gente vai estar bem nesse final de semana. Competitivos e em busca de outro pódio.